A primeira pergunta que eu tinha era pra você me dizer quais que você acha que são as melhores carteiras Lightning, né? Eu tinha essa pergunta aí guardada pra eu fazer na parte de Lightning, mas acabou. A gente entrou em outros assuntos e o e-book também contempla aí várias carteiras Lightning. Eu tô mostrando algumas aqui na tela que eu acabei rastreando. Existem muitas outras, né? Mas eu queria que você me desse aí umas duas ou três, ou sei lá, quantas você quiser, que são as melhores carteiras Lightning pra galera que tá querendo utilizar Lightning. O que você acha? Maravilha, Cauê. Excelente pergunta e oportunidade. Vamos lá. Não existe uma... Bom, eu vou falar qual que é a melhor em definitivo pra mim é que eu uso. A Phoenix Wallet, tá? A Phoenix Wallet é a que eu tenho usado mais recentemente. Usei muito enrolante, funcionou muito bem. Ela é não custodial, eu mantenho as minhas chaves. Mas, no entanto, eu não preciso anotar a minha seed. Eu guardo a minha seed de forma criptografada em um lugar seguro na nuvem. Então, isso ela torna prática, fácil. No entanto, ela não é a melhor pra todas as pessoas, porque muitas podem não ser assim... A Phoenix não requer que você seja técnico, mas convém que você saiba algumas coisas básicas sobre a forma como a Lightning e o Bitcoin funcionam. Pra quem não sabe nada, tá chegando agora, e você quer mostrar uma prova de conceito, eu recomendaria a Wallet of Satoshi, que também tá ali no guia. Então, é como se fossem dois grupos. A pessoa, ela é curiosa, entendida, quer, gosta de fuçar e é Bitcoineira, a Phoenix. A pessoa é uma norme, como a gente chama, que não entende nada de nada. É a Wallet of Satoshi. E se eu pudesse ainda... Ah, divide aí mais subgrupos, que eu fiquei curioso. Tá bom. Se você quer... Se você tá numa mesa de bilionários e quer passar um Bitcoin pela mesa de forma praticamente instantânea, como se pela Lightning fosse, qual que você usaria? Eu usaria a Moon. Inclusive, foi isso que o pessoal da Profe. Por conta dos swaps dela, é muito fácil. Isso, ela faz um setup ali que eu já vi mais de uma vez esse exemplo acontecer de Bitcoineiros querendo o Aranjo Pilar bilionários e rodando um Bitcoin pela mesa e usaram a Moon por conta dessa construção dela. E como uma segunda opção, aquilo que os americanos chamam de runner-up, a Phoenix, eu sugeriria a Breeze. Eu não sei se ela tá ali. Mas a Breeze, ela é também não custodial. No entanto, ela já tem um point of sale, onde você pode até importar um Excel com os produtos da sua loja. Você pode usar o point of sale em várias moedas fiat. E você... Então, como lojista, tem esse benefício. Ela tem também um podcast, onde você pode ouvir os seus podcasters e fazer o stream dos seus sites é pra eles. Então, por ela ter essa proposta de valor por valor e ainda do point of sale pra lojista... Eu acho muito boa a Breeze. Eu uso a Breeze. Eu acho que uma das coisas mais legais que ela tem é porque ela faz o backup... Você consegue fazer um backup num drive. Você pode fazer um backup no Google Drive, por exemplo. E aí você pensa... Ah, mas eu vou ter que confiar numa Big Tech. Aí é que entra a grande questão que ela tem. É que você tem como encriptar através de chaves privadas... Através de chaves privadas o acesso àquele drive. Então, você pode deixar ela lá, mas com o acesso ao backup encriptado. Então, é bem interessante. Acho que deu pra dar uma boa visão pro pessoal aí.